E aí, pipocada! Aqui é a Daia, do Portas de Papel, e o vídeo de hoje é o último book haul do ano! Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Bora para o vídeo! Então, meus amores, vamos ao último book haul do ano! Sim, eu comprei mais livros depois daquele mega unbox de Black Friday. Mas, gente, ai, não sei. Vamos lá, o book haul da vergonha? Eu estou falando, eu preciso seriamente de um livro de economia. Mas, a gente sabe que a gente ama livros, então, eu não pude me controlar! E, o primeiro livro, A Chama de Ember, eu já falei desse livro aqui no canal, que ele ia aparecer no book haul. E também, O Morro dos Ventos Vivantes. Eu vou deixar os vídeos por aí, no card, ou como no último do canal, não sei. É muito livro! Como diz o Gui, né? É muito livro para pouco vídeo! E, vocês sabem que a minha escritora do ano foi a Jojo Mões, então, eu não pude resistir e comprar a última carta de amor, que vai contar a história de uma menina que ela é casada e ela perde a memória. E ela, dentro de casa, né, quando ela está lá na casa dela, ela descobre cartas de amor. Cartas de amor dela com um amante. E aí? Pensa! A pessoa desmemoriada está lá com o marido, primeiro ela descobre que ela é casada e depois, ai, que eu ainda tenho um amante! Ah! Eu sou louca para que você tenha o final dessa história! Será que vai ter essa P15? O próximo, que é a Paris para 2, ou Paris para 2, risco 1. Também da Jojo, que é a minha escritora preferida desse ano. E aqui, ela vai trazer vários contos. E eu estou louca para ler! O próximo é o da Nora, que também é uma escritora que eu descobri esse ano e eu estou apaixonada pelos livros da Nora. E o livro é bem fininho e eu gosto muito desses livros fininhos. de leitura rápida, de gramação boa demais. E vai trazer a história de amor de uma menina com um ilusionista. É até aí onde eu sei. O próximo é o Sutras do Trabalho. Sim! O Sutras do Trabalho, vocês sabem que eu pratico yoga, né? Já faz bastante tempo. E o Sutras do Trabalho vai trazer algumas reflexões, assim, bem legais para a gente não surtar no trabalho. Gente, eu acho que esse ano eu já dei muitas surtadas no trabalho. Por exemplo, eu já estou surtando agora com a quantidade de livros que eu comprei. E o próximo é Revenge. Sim! Eu vi a série Revenge e fiquei maluquinha na série, né? Que vai contar a história da Emily Thor, que ela tem a sua família destruída por um casal, assim, vamos dizer, bem influente na cidade, né? O pai dela se apaixona por uma socialite. E aí, o pai dela morre por um acidente provocado e ela vai tentar vingar a morte do pai e de tudo que ela perdeu. É uma série de livros. Eu só comprei o primeiro por enquanto e já estou ansiosa para ler. E nos próximos book hauls, quem sabe? Eu não apareço aqui com a estante da série. Será? E o próximo é O Clã dos Magos. Esse livro aqui vai contar a história de magia de uma menina que ela tem os poderes nelas. Ela é... Como posso dizer assim? Ela desperta poderes mágicos nela e ela não sabe controlar. Então, o Clã dos Magos vai buscá-la para que ela possa receber um treinamento para que a magia dela não destrua coisas importantes. Será que ela poderá destruir o mundo? Hum, será? E é uma trilogia. Esse é o livro 1. E vocês sabem como eu amo essas histórias. Eu comprei o livro 2, que é O Lorte Supremo. E também o livro 3, que é A Aprendiz. Ai! Que vontade de ler. São calhamaços, gente. Tá aí. TBR para 2021. E o próximo também é daqueles livros assim, né? Que deixa a gente apaixonada, que é Paixão Índia. Você sabe que eu sou apaixonada pela Índia, que eu sou apaixonada por tudo que é indiano, por roupa indiana, por música indiana. É muito linda essa cultura, gente. E aqui nós temos uma história real. Eu amei demais a Amor em Terras de Chamas, né? Que a gente vai conhecer a história de uma mulher bem forte lá no Oriente, né? E agora eu tenho a oportunidade de conhecer uma história real também de uma mulher forte, que ela vive um conto de fada real. Uma bailarina, né? Ela é uma bailarina e um grande influência... Influente? Influência? Ah, um homem bastante importante na cidade, muito, muito, muito importante, se apaixona por ela e monta um palácio para ela. E ela vai viver uma verdadeira história de amor como uma das esposas dele. Mas assim, né? É uma Cinderela moderna, porque ela vai ganhar um palácio, ela vai ganhar tudo, tudo que uma mulher sonha, né? Mas vamos descobrir se ela é feliz? Paixão Índia. Aqui, gente, brilha. Aqui tem... É um vermelho e brilha... Ai, é muito lindo, muito lindo! Agora, chegou o grande momento que eu vou ter que confessar... Esse barulho é a quantidade de livros que tem no meu colo, viu, gente? Ai! Eu vou ter que confessar uma parte muito... Ai, claro que eu não posso dizer. Gente, eu estou envergonhada do que eu vou confessar agora. Esse livro aqui, eu não li. Como assim, Daia? Todo mundo já leu esse livro? Você não leu esse livro ainda? Não li Nárnia. Eu nunca li Nárnia, gente! Ai! Eu estou ansiosa para ler. Eu vi os livros. Eu vi o filme e amei os filmes, né? A feiticeira e o guarda-roupa. Todos eles, né? E ali eu tenho um... Não sei se é... Ai, gente! Me sumiu a palavra agora, sabe? É igualzinho o Grover. Do... Do que o Rick Riordan colocou no Percy Jackson. Eu vi os filmes e eu gostei bastante do filme. Então, eu quis dar uma conferida no livro. Ai, gente! Agora, passado esse momento alheio, o momento da vergonha, eu também comprei Dan Brown. Sim! Porque vocês sabem que eu gosto bastante, né? Estudei ocultismo na faculdade. Faz parte da minha grátis. Às vezes me conhece. Quem vê os meus vídeos sabe. E eu gosto bastante, assim, da teoria da conspiração. Eu sou uma das que acreditam na teoria da conspiração. E acho que nada que existe, nada que tem um conto, que tem uma história... Aquela história está ali por acaso, né? Então, eu acredito em tudo, 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 tudo. Até no Coelhinho da Páscoa. Porque eu sei que os mitos, as lendas, tem um fundo de verdade. Sempre tem. Então, aqui, o Dan Brown, ele fala bastante sobre o mundo oculto, né? O ocultismo, a teoria da conspiração. E aqui nós temos a Fortaleza Digital, que foi um dos primeiros que o Dan Brown lançou. E temos Anjos e Demônios, que vai falar da questão dos Illuminatis, né? Que teria sido uma seita extinta há mais de 400 anos. Ou oculta, até hoje, os olhos da humanidade. E o Dan Brown vem trazer também sobre o símbolo perdido, que é o mundo oculto dentro da Igreja Católica. Aqui tem bastante símbolos, ó. O livro, ele é todo repleto de símbolos. Nós temos também Inferno, que eu ainda não sei do que se trata. E temos Ponto de Impacto. Quem já viu os filmes de Dan Brown, me conta aqui! Se vocês gostaram dos filmes, me recomendam filmes, gente. Por favor! O Código da Vinci. Eu vi o Código da Vinci e fiquei, assim, apaixonada com o filme. E também tem outro aqui, né? Outro livro aqui, que eu não comprei, mas eu ganhei da minha amiga Tatá. Obrigada, minha amiga, por mandar esse livro pra mim, que é o Livro dos Sonhos. Há bastante tempo eu queria ter um livrinho desse aqui, gente. Que é aquele livro que a gente sonha, né? E ver o significado do sonho que a gente teve. E aqui tem também os números, né? Pra quem quiser jogar no bicho. Eu nunca joguei no bicho, então eu nem sei como funciona. Mas... Tem aqui... Aí, ó. É um livrinho, né? Era um livrinho dela. E ela me deu esse livro com bastante carinho. Gratidão. Então, é isso. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Ponto de impacto. Satélite da NASA. Gente! Teve que tenha a ver com as geleiras. O que está escondido na Antártida. O que será que está escondido na Antártida? Será que tem naves extraterrestres na Antártida? Será que existe uma cidade perdida dentro da Antártida? Uma civilização? Quando descongelar? O que será que vai aparecer? Ih! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.